Você vai ver daqui a pouco no São Paulo Já. As empreiteiras paralisam as obras no interior do estado e ameaçam demitir 40 mil trabalhadores. A chuva faz 400 desabrigados em Ubatuba e interrompe a estrada entre Taubaté e Campos do Jordão. Pacientes de transplantes protestam na capital contra a falta de um remédio que evita a rejeição. E tire também as suas dúvidas sobre o imposto de renda com especialistas que estarão no São Paulo Já, logo depois do Globo Esporte. Até lá! Uma vontade de chocolate! Vocês querem Choco Crispes? Eu vim! Mas Choco Crispes é o super sabor de chocolate! Vejam! Chocolente! E tem oito vitaminas de ferro! É super legal! Choco Crispes da Kellogg's é o super sabor de chocolate! Vamos nessa! Vamos! Vá fundo no Cássio! Entre no ritmo e comece o show! Yeah! Cássio! Aham! Yeah! Cássio! Aham! Aham! Cássio! Yeah! Yeah! Cássio! 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 Aham! Aperte as teclas e entre nessa! Cássio! Tadinho! Vamos para mais uma aventura? Aham! 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 Que aventura! E tem muito mais! Um boneco que anda! Anda, palha e brinca e ele vem com os joguinhos! Posso levar ele pra casa? Claro! Faça um desenho do Tadinho, junte quatro figurinhas coquetas e embalagens, envia e concorra! Tem Tadinho sequestras a ele e milhares de bonequinhos Tadinho! Solta o Tadinho da Tadinho! É que simp! Chegaram os novos fof! Mais gostosos, mais fofinhos! Novo fof! Chegou pra ficar! Com uma novidade que você vai adorar! Ficou mais gordinho! Ficou mais gostoso! Ficou mais fofinho! Novo fof! Novo fof! Todo mundo vai gostar desse cio-cio! Fof mudou! Ficou mais fofinho! Fof uma delícia viu! Ficou mais fofinho! Ficou mais fofinho! Robert De Niro, Sean Penn, dois prisioneiros em fuga! Disfarçados de padres, eles conquistaram uma cidade! E se dane sua santidade! Acha que eu não vi o jeito que olhou pra mim quando eu disse que podia ir pra cama com você? Percavar essa boca! Mas não se livraram da polícia! Encontre-os! Você instrua seus homens para atirarem ao vê-los! Não somos anjos com Terry Boo! Hoje, em Tela Quente! Oferecimento Bona Boníssima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.